O vereador Carmonio Bastos é um osasquense de coração, natural de pilão arcado no interior da Bahia. Ele é um dos nordestinos que vieram com garra e força para vencer aqui em São Paulo. Com a experiência de quem trabalhou mais de 30 anos na iniciativa privada, Carmonio promoveu uma verdadeira revolução na Secretaria de Esporte de Osasco, enquanto ele foi secretário da pasta, modernizando a estrutura e humanizando os trabalhos por lá. Foi o que lhe deu ânimo para disputar uma cadeira no parlamento osasquense. E após dois anos de mandato como vereador, Carmonio assume o mais alto posto do poder legislativo de Osasco. Vamos conhecer agora a trajetória do novo presidente da Câmara Municipal de Osasco, Carmonio Bastos. Em 2023, ele completa 40 anos de Osasco. O filho de pilão arcado, cidade do interior da Bahia, ocupa o cargo mais elevado do legislativo osasquense. Nos próximos dois anos, a Câmara de Osasco será dirigida por Carmonio Bastos. Eleito com 3.266 votos pelo partido Podemos, Carmonio está em seu primeiro mandato. Não foi só o futebol amador que marcou a sua trajetória na cidade. Trabalhei 30 anos numa empresa privada, simplesmente em duas empresas, 3 anos em uma e 27 em outra empresa. Fui presidente da Liga do Futebol Amador, revolucionamos o esporte da cidade referente ao futebol amador. Em 2016, fui candidato a vereador pelo PSC, onde obtivemos 2.500 votos. Ficamos suplentes de dois vereadores, Josias e o vereador Pelé. Em 2018, fui convidado pelo governo Rogério Lins para fazer parte do secretariado. Fui secretário de esporte da cidade. Fiquei à frente da pasta 2 anos, onde fizemos um grande trabalho. Revolucionamos um pouco todas as modalidades da cidade. Agora, na presidência da Câmara Municipal, Carmonio Bastos pretende implantar um legislativo mais próximo da população osasquense. Vamos fazer um trabalho de divulgação do trabalho do legislativo. Hoje, o executivo, o prefeito tem uma aprovação de 85% e tudo isso com uma grande participação do legislativo. E a população, 80% da população, não tem esse conhecimento. Então, o nosso trabalho vai ser de dar publicidade ao nosso trabalho, a que a cidade cresce, que a cidade hoje é a sétima economia do país e a segunda do estado, mas graça também ao legislativo. Isso vamos tentar dar publicidade para que a população se engaje mais, cobre mais também e saiba, de fato, o que os vereadores da cidade de Osasco estão fazendo pela cidade. Carmonio Bastos destaca a relação do legislativo com o executivo. Acredito que seja boa porque os projetos do prefeito Rogério Lins são projetos que sempre pensando no bem, na qualidade de vida dos munícipes. Então, se é bom para a cidade, essa sacada das leis vai aprovar. Então, acredito que não vai ter problema. Nós, hoje, somos um grupo de 21 vereadores, 20 situação e uma oposição, mas os vereadores são independentes. No plenário, cada um vota de acordo com a sua convicção. Mas acredito que não vai ter problema, não vai ser uma parceria. Até porque, se tiver divisão, se não tiver uma harmonia entre os poderes, é ruim para a população, não é bom para a população. Então, acredito que vamos trabalhar em sintonia. Boas expectativas para os próximos dois anos de muito trabalho aqui na Câmara Municipal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.